Eu queria que você pudesse falar com o telespectador a respeito do seu trabalho na FAP, a questão da educação especial, a fim de que o telespectador entenda um pouquinho das atividades voltadas, principalmente àqueles que precisam de uma educação especial para que possam seguir a vida. Marconi, a FAP é uma instituição pioneira nessa área de educação especial aqui em Nova Friburgo, uma instituição que tem 56 anos de existência e o trabalho da FAP é promover o acolhimento a essas pessoas que têm algum tipo de deficiência. A FAP possui uma escola especial e também atende toda a parte terapêutica. Então nós temos fonodiólogos, psicólogos, psicomotricistas, psicopedagogos, fisioterapeutas, toda uma equipe engajada nesse trabalho voltado a essas pessoas com deficiência. E geralmente essas famílias, Marconi, quando elas chegam à instituição, elas já chegam assim já muito maticadas, já passaram por muitos lugares, já receberam muitos nãos na vida. E quando elas chegam na instituição, a nossa maior preocupação é sempre acolher bem essa família, sempre trazer para ela um aconchego, trazer uma palavra de carinho e aí se inicia o trabalho dentro da instituição. Agora no caso, por exemplo, a gente vê, por exemplo, na FAP, desde criança a adulto. Mas o grau da deficiência, como que vocês correlacionam em relação a esse tratamento, a essa educação especial? Como que isso é feito? Nós trabalhamos, Marconi, com a questão do plano de atendimento individualizado. Então a partir desse momento que a pessoa passa pela triagem dentro da instituição, a equipe que trabalha com essas pessoas, a gente senta e a gente organiza um plano de atendimento individualizado. Então, todo aquele trabalho voltado para aquela pessoa no período em que ela está lá, é um trabalho individualizado, pensado em cada situação que aquela pessoa se encontra, desde as questões sociais até as questões cognitivas. Então o plano de trabalho é traçado, visando a necessidade individual de cada um. Agora em relação à questão da pandemia, da Covid-19, a gente sabe que a educação especial, ela tem mais uma questão mais complexa, né? Uma vez que precisa até de um treinamento especial, muitas das vezes, em função da deficiência, para que, seja criança, seja o adulto, passe a aceitar a utilização da máscara, das medidas protetivas. Com certeza vai precisar de um trabalho de vocês profissionais, né? Um empenho muito grande para que eles possam se adaptar a essa nova realidade. É, Marconi, desde que ocorreu a suspensão das aulas presenciais, então a gente vem passando por várias etapas, né? Desde o dia 13 de março de 2020. E agora, no momento, a gente vem falando muito sobre a questão de iniciar um processo de reorganização, de retomada das aulas presenciais. Muito embora, assim, ainda não haja previsão, né? Para ter isso. A gente acredita até que isso ainda vá demorar. Mas a FAP, enquanto instituição de ensino, a gente tem se reunido, os profissionais da instituição têm se reunido, e a gente vem pensando em relação a essa retomada das atividades. E, assim, o que a gente entende, Marconi, é que é um desafio muito grande que a gente vai enfrentar pela frente, até porque até a própria ciência ainda não sabe explicar esse vírus, né? A própria ciência ainda não entende muito bem em relação a esse vírus. Então, nós temos que lidar com muitas questões. E eu acredito, Marconi, que os alunos da educação infantil e os alunos da educação especial vai ser uma tarefa ainda mais difícil, porque o olhar para esse público vai ter que ser muito diferenciado, porque são pessoas que elas precisam de apoio em todo momento, né? Desde o momento que eles chegam à instituição, o momento que eles estão na instituição e até a saída. E aí, essa questão de uso da máscara, né? De não poder abraçar, de não poder... A questão do aperto de mão e tudo isso vai ser muito mais difícil ainda para essas instituições que atendem esse público, né? Mas nós estamos nos preparando e estamos caminhando, estamos traçando realmente um plano aí diferenciado para quando esse momento acontecia. Quanto um caso aí que você tenha pego um tratamento, né? De uma pessoa com deficiência e teve um avanço e que te emocionou? Olha, assim, são vários casos, né? Como eu te falei, né? Quando as famílias chegam lá, elas chegam, assim, muito capisbaixas. Mas, assim, eu vou te falar de uma pessoa que, quando chegou, né? Até a família, a mãe andava de cabeça baixa, ela não olhava a gente nos olhos, ela não erguia a cabeça, ela tinha muita vergonha da situação do filho. E foi uma situação, assim, que a instituição abraçou, a instituição acolheu, os profissionais começaram a fazer as suas intervenções. E hoje, assim, é muito gratificante a gente ver a forma com que essa família chega, a forma com que essa família se dirige às pessoas lá dentro. Então, assim, é um trabalho realmente apaixonante, é um trabalho realmente te emocionar. Dentro das instituições institucionais, assim, muito engajados com aquilo que eles fazem, né? Porque a gente sabe que a gente trabalha com verba pública, então, os recursos demoram a chegar, os salários, às vezes, são pagos com atraso. Mas, os profissionais da instituição, eles não perdem aquele brilho no olhar e o comprometimento com a causa, com o trabalho, com aquilo com o qual eles se dedicam. Professor Ivanilda, eu queria que você deixasse uma mensagem de fé, de esperança, de superação para a nossa população, e, desde já, em nome da Nova TV, a gente agradece pela atenção e pela entrevista. Marconi, assim, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouco sobre o meu trabalho, podendo falar um pouco sobre essas pessoas com deficiência, que são pessoas que vivem assim muito à margem da sociedade. como a Luciene, que falou antes de mim, falou muito sobre os direitos da mulher, eu também gostaria de ressaltar isso aqui, e que, muitas vezes, essas pessoas, as famílias, elas não têm noção dos direitos que as pessoas têm. Então, assim, empurram para um lado, para o outro, e elas não têm noção daquilo que elas têm direito. E eu gostaria de deixar com uma mensagem, Marconi, nesse momento aí de pandemia, que a gente consiga sair dessa fase toda, dessa pandemia, muito melhor do que nós entramos, né? Que toda essa situação, esse isolamento social, ele possa trazer muita reflexão para nossas vidas, e ele possa trazer também mudanças, né, de atitude, né? Porque a gente não pode passar por tudo isso, e sair de tudo isso exatamente é como nós entramos. E eu queria deixar também isso, uma mensagem para os professores, né? Que são aí grandes heróis também, de toda essa situação, que o professor teve que se reinventar da noite para o dia, ele abraçou toda essa questão, Tivemos que ir para a plataforma virtual, enfrentar uma nova modalidade de ensino, né? Nunca vista, nunca vivida por ninguém. E falando lá da questão do retorno, eu acho que é importantíssimo sempre ouvir o professor, né? E pensar sempre que a vida é o bem maior, a vida está acima de qualquer outra situação. Um telefone de contato. E pensar realmente... Meu telefone é 22, né? 9, 9265, 2935. Vamos falar mais devagar. É 22, 9... 22, 9265. 9265. 29. 29. 29. 35. 29, 29, é isso? Não, não. 9265. Vamos lá de novo? Vamos de novo. 22. 22. 29. 9. 9265. 9, 2. É 9, 9, 2? Ou 9, 2? Isso. 6, 5. Então é 9, 9, 2, 6, 5. 2, 3, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Então, se você queira entrar em contato com a professora Ivalil, se tem algum problema em relação à educação especial, ou queira que dê alguma orientação, você pode ligar que ela tem um coração do tamanho do mundo. Obrigado, professora. Obrigada a você, Marconi. Muito boa noite.